O que é fazer isto? Ai, está calado, Mariano. Tu veja que o mulherio vai andar toda a fazer fila para andar atrás de ti. Mas tu não percebes que eu não quero ter uma fila de mulherio. Eu quero que uma mulher goste de mim tal como eu sou, ponto final. Mas tu és um gato, Mariano. Tu só ainda não sabes é fazer miau. Capete? Não. Senta-te aqui. Anda cá que eu vou te quitar tudo. Vai-se ver. O que é que é isto? Está calado. Eu não quero gelo. Não quero. Ó, Mariano. Não, 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 não. Anda cá. Vais ver que as miúdas gostam de todas este cabelo... Fátima, Fátima. Ó, dona Lé, as miúdas gostam de cabelos petados como os jogadores da bola. É melhor não, é melhor não. Fazer o que é, não é? A mim não se pode gostar. Tudo. Então e agora? Agora levanta-te e vai ali para o meio do nada que é para se ver bem. Mariano! Onde é que tu vais? Hã? Anda para a frente, faz favor. Espera. É melhor vestir o goleza. Está. Assim. Pronto. Isso, muito bem. Já está, dona Lé. Isso. Agora põe-te... Levanta os peitos. Levanta os peitos. Para baixo. Para baixo. Consegues parar-me no voo? As duas. Está bem. Bora lá, vamos começar. O difícil é começar. Depois... É sempre para andar. Já está. Parabéns, dona Lé. A cara é assim, não. Então. Direito. Tipo... Põe-te de lado. Não. Olha, já sei. Tira os óculos. Mas eu não... Mas abre os olhos. Eu não vejo. É melhor para os óculos, senão fica sem personalidade. Ah. E agora? Agora está quieto. Isso. É esta vez que eu gira. Agora. Dona Lé, muda-lhe ali o blizzard. Faz favor. Tira. É isso mesmo, homem. Desde que sou um camaleão. Olha, Mariano. Sabe quantas vezes o Tony Carreira muda de roupa lá no concerto? Três vezes. Um, dois, três. Está sabendo que eu estou a dizer? É uma coisa importantíssima. Sabe o que é que acontece quando ele sobe ao palco? Melhoria é só puxar os cabelos. Que é tudo na loucura da cabeça. Mariano. Sim. Põe-te de lado. De ladeiro? Tipo, empina um bocado. Ah, sim, também não. Ah, valeu-me, Deus. Queres para ser o quê? Um ganso? Não. Vê lá. Põe-te direito, mas tipo, é uma coisa de charme. Está bem. Esta ficou boa. Esta está ótima. Sim, sim. Pronto. Já está? Já está boa. Não, Mariano. Espera, tu não és que agora precisas de uma tipo base. Precisa da tua face. Oh, face. Eu quero é acabar com o perfil do Facebook e dessas histórias todas que eu já não estou gostado desta brincadeira. Nem penses. A internet pode nos aproximar das pessoas, mas não há nada como olhos nos olhos. Vá, agora as teclas do piano. O quê? A dentição, Mariano. Sorri. Mostra os dentes. Ah, sacas, oh, linda, que até parece o aparelho. É isso mesmo, Mariano. Sorri. Isso. Boa. Isso. Bom, está para ser canhões agora. Esta, esta. Sim, sim, sim. Estas, que são? Isso, Mariano. Agora sim, bom trabalho. Ah lá, para a banhuita agora. Já acabou? Já. Já. E agora eu tenho que ir para o Photoshop, né? Ai, eu tenho que ir para o Photoshop, né?